Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Itaboraí. Vem chegando informações do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de um soldado da PM, Antônio Cláudio Quintanilha Medeiros, lotado no 7º Batalhão de Polícia Militar. Trafegava com seu veículo Corolla, na rua Doutor Mesquita, como já disse, no município de Itaboraí. Seu veículo Corolla de cor prata. Nisso, trafegando a luz do dia, por volta das 14 horas, levando seu pai, quando, de repente, foi abordado, foi fechado por um outro veículo, Fox, cor preta. De dentro do veículo, saiu um homem com um fuzil, apontou para o veículo Corolla prata e começou a realizar diversos disparos. Nisso, atingiu o policial na barriga e no braço, sendo o seu pai atingido por estilhaços provocados pelo disparo do fuzil. É uma situação gravíssima, um atentado contra o Estado democrático de direito. A cada dia mais criminosos se armam de forma pesada, afrontando, como já disse, a lei e a ordem. É preciso que se faça algo. Não é admissível que nossos policiais sejam quase que diariamente atacados por criminosos e nada acontece. É bem verdade que os maus exemplos, né, diante dos governantes corruptos, que ainda governam nosso Estado, nossa nação, e, infelizmente, a Justiça vem agindo de forma muito lângida, fraca, com esses governantes, e, nisso, resflete na falta de autoridade perante ao Estado democrático de direito. E quem paga com isso são vidas inocentes, são militares inocentes, que, infelizmente, a cada dia ganham mal, são mal estruturados em termos de infraestrutura, enquanto isso, os políticos corruptos, né, recebem um prêmio de bilhões nas contas dos partidos para fazer campanha, além de salários milionários, né. E, infelizmente, a Justiça era para agir com mais rigor com essa gente, como Renan Calheiros, como Michel Temer, e tantos outros que roubam livre, leve e solto. Por isso, temos que exaltar o trabalho do Bretas, o trabalho do Sérgio Moro, que agem com extremo rigor com os corruptos. Nosso telefone é 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. Legenda Adriana Zanotto